Nesse sábado quem se apresenta é o grupo KLB. Os irmãos Kiko, Leandro e Bruno devem fazer um show bastante romântico com novos e antigos sucessos dos 12 anos de carreira. No domingo, o melhor da música setaneja com uma das duplas mais respeitadas do país, Teodoro e Sampaio. Os shows acontecem na Praça da Matriz e são de graça. Começa sempre a partir das 8h30 da noite.